Agora no Metrópolis interrompendo com artistas e criando uma exposição de artistas e fazendo workshops. Então isso é um monte de compromisso e é um trabalho de todos os dias. Música Olá, boa noite. O Metrópolis faz homenagem ao Dia Internacional da Mulher com três artistas excepcionais. A gente começa o programa com Marina Abramovic. A artista sérvia é considerada a maior performer do mundo e a partir de terça-feira é tema de uma mega exposição no Sesc Pompeia aqui em São Paulo. A mostra vai reunir instalações e atividades que abrem ao público o processo criativo da artista. Marina inclusive vai participar de encontros com o público. Agora, antes da vinda dela aqui ao Brasil ela recebeu a reportagem do Metrópolis no apartamento dela em Nova York para uma entrevista exclusiva. A primeira vez que eu fui para o Brasil foi em 1989. E desde 1989 eu fui incognito visitando o Brasil por tantas vezes e fui para as minas e fui para as minas, para as minas, para as minas, onde normalmente os brasileiros, especialmente os que vivem em São Paulo, nunca vão. E às vezes as pessoas não conseguiam acreditar. Eu fui para a Serra Pelada e isso é algo que as pessoas não vão lá. E eu passei um tempo com os trabalhadores lá. Eu estava interessado para ver como os minerais foram tomados de terra e trabalharam com esse material por muito tempo. Eu acho que esse é o momento para colocar todas essas experiências e também o meu grande interesse em Shamanismo. E no último ano, eu tive tempo de fazer diferentes partes da cultura porque são tão diversas culturas. É como um continente. Não é só um país, é um continente. Música Ele está mostrando meu trabalho como artistista. Ele está mostrando meu instituto. Ele está mostrando minha ensasão. E que não foi feito nunca antes. E também, eu tenho a dizer, Sassi Pompea, é um lugar incrível. Oigoاه é o Mãe presentativo, que é um objeto que eu construí especialmente para esse show no Brasil. E é um lugar onde é a full participação do público. Você está literalmente signing um contracto que você tem que dar em uma hora de tempo. E ao mesmo tempo, você tem que colocar em seu lockers seu telefone, seu computador, seu watch, seu iPod, seu iPhone, qualquer que você tenha, BlackBerrys, qualquer equipamento tecnológico. E então você vai ser providido com os headphones que completamente bloqueam o sound. Então você está realmente em silêncio e com você mesmo. E eu estou dando você o tempo que você esqueça de ter. Nós também vamos ter uma apresentação de históricas que nós vamos fazer novamente. Nós temos outra parte, que é muito interessante para mim, onde nós vamos apresentar os artistas brasileiros que mostram long duratório de trabalho e eles vão performar 8 horas por 2 meses, que é um compromisso incrível. E esse artista, eu vou fazer um workshop com eles chamado, You know, Cleaning the House, em que nós vamos ter 5 dias com não comer, ou não conversar. É muito importante para a apresentação do filme, no filme, no cinema, e no cinema, e no cinema, e no cinema, Luciana Brito. Eu estou muito feliz com o título, Terra Comunale. Terra Comunale, que entendemos em qualquer idioma, porque é de origem latino, mas isso é um lugar comum, que é um lugar comum, que é um lugar comum, onde tudo acontece, e o público, não é só o público, mas o público, todo mundo. Ele escreveu letras para muitos sucessos da música brasileira. Ele produziu e descobriu talentos. Ele biografou um monte de estrelas. Agora é a vez dele. Nelson Mota chega a 70 anos e conta a sua própria história no livro As Sete Vidas de Nelson Mota. E ele está aqui para dividir algumas dessas histórias com a gente. Boa noite, Nelsinho. Boa noite. Que bom ter você aqui. Que alegria. Muito bom. Tudo bem, minha querida. Olha, eu confesso a você que eu não sei nem por onde começar, porque eu já sei que a gente não vai conseguir dar cabo de tudo. Então vamos tentar dar parte, pelo menos, acaba pela parte dessa história toda. Nelsinho, me conta. Isso aqui não é uma autobiografia, exatamente. Deixa eu mostrar aqui a capa do livro. É mais uma história contada de dentro da música e da cultura brasileira nos últimos 50 anos. Isso começa praticamente quando eu começo no jornalismo com uma coluna na última hora do Samuel Weiner, uma coluna sobre poder jovem. A primeira coluna que teve sobre isso. Então toda a minha geração, e Chico, Caetano, Roberto, Erasmo, Ben Jorge e tal, tudo eram os personagens da coluna. Então, as editoras levantaram essas colunas desde 66. Que legal. E foi nos anos 70, 80, 90. Então você vai vendo como as coisas que vão acontecendo através das notas da coluna, os comentários, o jeito que tinha de fazer coluna de jornal em outros tempos. E depois, agora, à medida que elas foram me trazendo as colunas, eu fui escrevendo textos novos. Em cima. Ampliando a cena, contextualizando, acrescentando coisas. Escrevi vários capítulos. Metade é arquivo e metade foi escrito agora. Que legal. Episódios que não tinha contado em outros livros. Tipo, Noites Tropicais, que termina em 92, quando eu fui morar em Nova York. Sim. Então, as coisas de 92 para cá, está tudo aí também. E aí você colocou. Inclusive, grandes aventuras em Nova York. Os nove anos que eu morei em Nova York, tem histórias sensacionais. Ai, eu acredito. Você vai ver. Deixa eu só mostrar essa capa aqui, que eu achei a coisa mais linda. Olha essa foto, essa foto histórica. Dá até para a gente ficar brincando de quem é quem aqui nessa capa, né? Depois, quem ficar em dúvida, ainda pode ter revelado aqui. Chico Buarque, Vinícius de Moraes, Tom Jobim. Não, eu identifiquei, sei lá, Francis Reimer, sei lá. Caetano Veloso. Chico. Paulinho da Viola. Incrível, incrível. Incrível. Todo mundo com 21, 22 anos. Que delícia. E você sabe, essa foto que acabou ficando histórica, todos tinham o Mir Deodato. O Vinícius chamou esses novos compositores para renovar as músicas de carnaval. Então, juntou todo mundo na casa do Vinícius, todo mundo encheu a cara, prometeu, ia fazer, aconteceu o resultado. Ninguém fez música de carnaval nenhuma e ninguém sabia fazer música de carnaval também, mas serviu para essa foto. Claro, maravilhosa. Agora, Nelson, tem uma coisa que eu fiquei curiosa, eu não sabia. Você é paulistano? Por incrível que pareça. Que história, você é um carioca falsificado, de verdade, porque você é tão carioca, não dá para imaginar você. Eu fui com 5 anos para o Rio, com meus pais, e aqui em São Paulo, que eu adoro, que é a minha raiz, né? Eu digo aqui que eu sou paulista mesmo, meu irmão. Que engraçado. Agora, me fala uma coisa, você, de fato, a gente falou isso no começo, né? Você biografou muita gente e muitos artistas que, enfim, são muito a cara do nosso país e da nossa cultura. Você, agora, se voltar, digamos assim, para a sua própria trajetória, como que é isso? Olha, primeiro eu fico num... Eu não gosto de olhar para trás, eu detesto nostalgia. Acho que é a coisa que mais envelhece e imobiliza a nostalgia. Então, eu nunca estou voltando para trás. Só quando é estritamente necessário eu pegar na minha memória a coisa que eu estou escrevendo agora, assim. Mas, então, agora, com esse livro, com esses 70 anos, eu fui obrigado a ler coisas que eu não lia há 50 anos, há 40 anos, há 30 anos. Tinha coisa que você tinha esquecido? Completamente. Ou não, eu escrevo, para mim acabou. Sim. Passou, eu vou adiante. Então, eu me senti um privilegiado, entendeu? O meu primeiro sentimento foi assim de gratidão. Falei, meu Deus, que privilégio ter vivido tudo isso, convivido com essa gente e, modestamente, de ser uma pessoa querida nesse meio, a coisa que eu mais amo. Aliás, muito querido. Muito querido, modestamente, mas muito querido porque, nesses 70 anos, então saíram artigos e artigos de jornal. Teve um até do Francisco Bosco que o título era o mais querido. É porque eu sou também, eu tenho um temperamento mais tolerante, mais conciliador. Eu sempre fui assim. Não, e para você ter convido com essa, porque, em geral, a gente tem essa coisa de que os artistas, muitos deles têm um ego, às vezes, um pouco difícil. Não é nem uma questão de serem egocêntricos só, mas assim, de serem pessoas que, às vezes, não são tão fáceis no trato. Se eu tivesse esse ego, eu não seria um artista, entendeu? Eu trabalharia na bolsa, em banco, em farmácia, não sei. E você se dá bem com todos? Me dou bem, porque eu gosto de artista. Eu fui casado sete, oito anos com a Marília Pera, que é uma grande artista, é uma dívida, então eu fiz um PHD de como lidar com artista. Não é que eu tenha aprendido, mas eu fiz o PHD. Ah, muito bom! E eu trabalhei com gente muito, supostamente muito difícil. Sim? Maia, Raul Seixas, Elis Regina, João Gilberto. Sou amigo de todos, nunca briguei com eles. Também porque eu me coloquei, todas as vezes que eu fui chamado para produzir um disco, a Marisa Monte, a Elba Ramalho, o Djavan, a Elis Regina, discos que eu produzi, eu sempre me coloquei a serviço do artista, entendeu? Sim. Como um samurai. Eu falava, samurai, estou aqui para proteger você, inclusive de você mesmo. Que legal! Que é principalmente o que acontece. Às vezes é o meu pior inimigo, é a própria pessoa. Muitas vezes é mesmo. Que as vezes o artista fala, ai, mas eu adoro essa música, eu quero cantar. Eu falo, mas não sei se a música adora você. Até vejam bem. Elas desistem logo, né? Mas, o artista está com a cara na capa, está com o nome dele, ele é o responsável por aquilo, não é o produtor, não é o autor do disco. Então, por isso, talvez eu tenha me dado bem sempre com essas pessoas. Agora, Nelsinho, a gente estava brincando aqui no começo que a gente não ia ter espaço no nosso GC para colocar todos os seus predicados no nome, porque você é produtor. Bom, jornalista... Eu tenho sete profissões mesmo. Sete, então vamos lá, vamos ver se está certo aqui. Jornalista. Começou jornalista. Compositor. Depois... Era compositor já antes de ser jornalista, mas depois verei. Depois, produtor de discos. Depois, diretor de shows, de programas de televisão, de coisas. Depois, escritor, que teve a biografia. Depois, roteirista também, que teve... Escreviu o Brado Retumbante, mas escreviu Armação Ilimitada, que é um dos grandes orgulhos da minha vida e nunca é mencionado. Nossa, essa é a minha juventude total. Não é, Marina? Eu tenho a sua gratidão eterna, né? Completamente. Então, é um dos maiores orgulhos, mas nunca vai escrever... Vou repetir. Escreviu Armação Ilimitada, junto com Euclides Marinho, Patrícia Travasso e Antônio Calmon. Sério, inesquecível. Um dos maiores orgulhos que eu tenho. Zelda Scott. Agora teve o Canto da Sereia também, que foi... Esse eu não fiz roteiro, adaptado. Mas aí é adaptado do seu livro. É, adaptado do meu livro. E, finalmente, a sétima profissão, autor teatral. Com meus musicais Tim Maia, Elis Regina e Simonal. E o Simonal que está arrebentando no Rio. E talvez seja o melhor deles, porque é uma senhora história dramática, né? Sim. E com músicas sensacionais, uma alegria incrível e um clima inacreditável. As pessoas choram, tem escândalos no Simonal. Sensacional. Nelsinho, infelizmente a gente não tem mais muito tempo. Eu queria ficar aqui horas conversando com você. Mas eu queria que você me falasse o que você acha da música hoje. Como é que você vê o cenário musical brasileiro de 2015? Olha, Marina, eu ouço pouca música, na verdade. Então, eu escolho muito o que é que eu vou. Eu não estou mais para muitas tentativas, porque eu tenho outros interesses. Eu gosto mais de escrever, gosto mais de fazer roteiros, de livros. Sim, o tempo é finito, né? É, não dá para fazer. O nosso tempo vai fazer tudo que a gente quer e gosta. É. Então, como eu estou completamente afastado, achava que estava afastado de produção de disco e não ia mais fazer tudo. Mas, na verdade, eu estou produzindo um disco de uma portuguesa da Cuca Rosetta, que é uma cantora fabulosa, maravilhosa. Que legal, vou guardar isso, porque eu confio na sua curadoria. Cuca Rosetta. O primeiro disco dela, ela é nova, tem 31, 32 anos. O primeiro disco dela foi produzido pelo Gustavo Santolala, do Barro Fondo Tango Clube. Um puta produtor, que o Gustavo... Fez trilha. Dois Oscars. Já ganhou dois Oscars. Fez trilhas, várias trilhas para filmes. O Gustavo Henriquezbo viu a Cuca, ficou louco. Produziu o primeiro disco dela e eu estou fazendo o segundo agora. Ela já veio aqui no Metrópolis há uns dois anos, mas que legal. Ela é danada. E você... Então, a música atual, essa música de massa, que as pessoas... Eu não dou muita bola para isso. Eu ouço uns ecos distantes, assim, porque eu não vejo esses musicais populares. Nada contra. Cada um quer ver, mas eu tenho pouco interesse. Agora, você tem... Vai ter um disco tributo a você, que eu vou até pegar aqui uma plaquinha. Ah, o disco ficou lindo. Olha isso aqui. Ah, essa música é maravilhosa. Fala do disco tributo e quero saber quem é que canta essa canção. É uma das melhores faixas do disco. O disco é a Cell, que canta com um power trio do pupilo baterista. É sensacional. É muito mais swingada que a gravação original do Lulu. É a leve, bem moderna. Esse disco foi o melhor presente de aniversário a esses amigos queridos todos. A gente tem quem? Gabi Amarantos. Gabi Amarantos. Dancin Days. Dancin Days. Tecnobrega. Você imagina isso? É muito demais. Sensacional. A Marisa Monte. Fizemos uma música juntos, né? Sim. Nos tornamos parceiros depois de 25 anos. Lenine. Meu parceiro Ed Mota, que gravou outra música minha com o Guilherme Arantes, o Coisas do Brasil. Meu queridíssimo Jorge Drexler, que gravou Como Uma Onda em português. Ah, que legal. Com seu sotaquezinho uruguaio maravilhoso. Todo charme. Também são 14 faixas. Eu já lembro. Não, tudo bem. Estou curiosíssimo. Tem uruguaio, português. A Cuca Rosetta gravou uma música minha com o Ed Mota. Ah, que demais. Também. Então, foi um presente maravilhoso de vários momentos. Primeiro porque foi assim, como um balanço do meu trabalho de compositor e ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de mostrar coisas novas, mostrar que o velho não está parado, porque estou ali positivo e operante. Que essa música com a Marisa é muito linda. Essa música nova que nós fizemos pro disco dos 70. Que legal. Ai, Nelson, deixa eu dar um abraço então. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Minha querida amiga. Pai dela que... O primeiro comercial que eu filmei na minha vida das fitas baixas. É verdade. Foi feito pelo pai da Marina. É verdade. Que bom ter você aqui. Ei, obrigada. Pelo Persson. Brigadíssima. Daqui a pouco homenagem especial a Inesita Barroso. E o nosso estúdio vai ficar pequeno. A super banda Trupe Chá de Boldo vem aí com o Cunha Júnior para lançar o álbum novo aqui no Metrópolis. Até já. Tchau. Tchau, 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 tchau.